Este mês de Maio é para nós um mês muito especial, para as nossas igrejas, particularmente porque nós estamos a lembrar a família. E não é demais. Esta manhã já falámos sobre esta importante instituição, mas precisamos de voltar a falar, muitas vezes, porque a família está em perigo. E nós sabemos como ela é importante. É importante para o mundo, para a sociedade. É importante para a igreja. É importante para o futuro de toda a humanidade. É por isso que nós queremos com os irmãos, uma vez mais, nesta tarde, pensar um pouco acerca da família. E, sobretudo, quando nos lembramos desta família que está a ser edificada, que está a ser construída, que está a ser levantada, que o Senhor quer ir para a sua honra e para a sua glória. Nós estamos a viver tempos difíceis. Nosso mundo está a mudar, está avalado, até mesmo no clima. Nós estamos a um mês do verão e está a nevar ainda, lá para o norte, para a Serra da Estrela e para outros lugares. De modo que há grandes mudanças climatéricas. Há mudanças também nas alterações no mar. Há tempestades. Há sempre dificuldades. Ainda ontem se deu um terremoto no Japão, uma vez mais. E todas estas mudanças trazem uma instabilidade tremenda a toda a humanidade. Mas, meus irmãos, o que nos preocupa ainda mais é tudo o que está a acontecer na vida dos homens. Na vida de todos aqueles que estão a constituir as nossas famílias hoje. Porque há tremendos avalos morais. Há avalos nos costumes, no caráter, na alma humana. Hoje em dia nós vemos que as coisas estão a mudar cada vez mais e rapidamente. E às vezes de uma maneira que nos confunde completamente. O que nós queremos que os irmãos possam nesta hora refletir conosco é acerca de tudo aquilo que está a acontecer e que está a fazer ruir esta edificação que devia ser uma edificação sólida. As nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias deviam estar bem firmadas. Mas elas estão a ser avaladas grandemente. No Norte, há dias, nós víamos fotografias de casas que estavam a cair porque o terreno cedeu e, tendo cedido o terreno, as casas começaram a ficar com fissuras e alguns alicerces não aguentaram. É por isso que, nesta tarde, nós gostávamos de pensar acerca do ensinamento do Senhor Jesus. É que Ele falou-nos exatamente disso. Ele falou-nos da casa que tem de ser edificada na roça. Ele falou das casas que são construídas sobre areia. Mas essas construções não podem, de modo nenhum, permanecer. Elas rapidamente irão ser destruídas. A casa que é construída sobre a roça, essa permanece inabalável. E nós necessitamos saber o que é que o Senhor Jesus nos ensina acerca deste facto. O que é que significa construirmos a nossa casa? O que é que significa construirmos a nossa família sobre uma roça segura, firme, que não tem abalo algum, aconteça o que acontecer. Há uma porção nas Escrituras Sagradas que eu gostava de ler aos irmãos, nesta tarde. Encontra-se no Salmo 127. Salmo 127, que nos diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá o que necessitam enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa. A casa que nós sabemos que vai permanecer, a família que é capaz de aguentar toda esta pressão tremenda que temos hoje em dia, é aquela que é edificada, que é orientada, que é dirigida, que é sustentada pelo Senhor. Meus irmãos, o que é que o Senhor deseja construir para cada um de nós? Que espécie de casa? Como será a casa que não sofrerá nenhum avalo? Nós temos a certeza que há de ser uma casa melhor do que um banco, porque, além de valores que nós possamos amelhar, há valores de fé que são necessários, que são indispensáveis, hoje em dia, a cada momento, a cada passo. Está a humanidade verdadeiramente feliz com os valores que já tem, com as riquezas, com os tesouros humanos. Meus irmãos, o que temos preparado realmente para quem será? E que valores é que podem tornar-nos verdadeiramente felizes? Não irá o Senhor edificar algo que possa permanecer para sempre? Perguntava o Senhor louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tens guardado, para quem será? E o que nós temos grandeado, o que temos amelhado, o que temos alcançado na vida, meus irmãos, para quem será? Serão os valores que nós queremos, que precisamos, aquilo que nos torna verdadeiramente felizes? É por isso que a casa que o Senhor nos quer construir tem um alcance maior do que o banco mais poderoso desta terra. Mas, além disso, meus irmãos, aquilo que o Senhor deseja fazer connosco, com a nossa família, é dar-nos uma casa que seja melhor, mais apto do que um hospital. Os hospitais servem para as dificuldades de saúde que vamos tendo ao longo da nossa vida. Mas há doenças que nós, hoje, estamos a ver na humanidade que não têm cura nos hospitais. Há doenças terríveis que estão a trazer à humanidade dificuldades acrescidas. Nós sabemos que o homem necessita de encontrar descanso para a alma. É por isso que a casa que o Senhor quer oferecer-nos terá que ter muito mais recursos do que têm os hospitais. O Senhor dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem é que pode dar-nos alívio para a alma? Quem é que pode retirar de nós esta pressão tremenda que estamos a ter? Meus irmãos, esta ansiedade, estas dificuldades que nós vamos vendo, vamos detectando por todos os lados. Quem é que pode auxiliar-nos se não o Senhor que quer edificar-nos uma casa onde haja verdadeira cura? Não apenas cura para o corpo, mas cura para a alma. A nossa alma necessita muitas vezes mais cura do que o nosso corpo. A nossa alma necessita de medicação adequada que nós encontramos na Palavra de Deus. A nossa alma necessita do bálsamo confortador. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa connosco. e interrogamo-nos e queremos saber o que é que precisamos de fazer. E só o Senhor tem verdadeiramente recursos para nos auxiliar. Há pessoas que estão doentes, mas doentes da alma. E nós não queremos que essas famílias que nós possuímos, que nós temos na nossa Igreja, não queremos que as famílias que fazem parte do nosso povo estejam a adoecer. E realmente isto vê-se a cada momento, a cada passo, em tantas circunstâncias. Realmente a humanidade está hoje terrivelmente doente e a cura virá do Senhor, aquele que quer edificar a nossa casa. Mas meus irmãos, o Senhor propõe-nos uma construção, um edifício, propõe-nos uma casa que realmente seja ainda melhor do que a escola, do que a universidade. Nós sabemos como o conhecimento tem aumentado. O homem conhece cada vez mais, realmente sabe tanto. Ele tem procurado encontrar a sabedoria a todos os níveis. Conhece quase tudo do nosso corpo. Conhece muito do fundo dos mares. Conhece já muito dos céus. Sabe o que existe no espaço sideral. Mas, muitas vezes, nós não sabemos aquilo que é tão importante. Aquilo que faz parte do nosso dia a dia, a sabedoria que necessitamos a cada momento para resolvermos os nossos problemas de cada hora, de cada circunstância, de cada ocasião que vai caindo sobre as nossas vidas. É por isso que nós necessitamos que o Senhor nos ajude a edificar uma casa, uma família, onde se aprenda muito mais do que se aprende na escola, na universidade. O que nós temos aprendido, meus irmãos, não nos tem trazido a verdadeira felicidade. O que é que nós sabemos de nós mesmos, da nossa vida, da razão da nossa existência? Por que é que estamos aqui? O que é que estamos a fazer? Para onde vamos? Muitas pessoas continuam a indagar acerca da morte. O que é que existe para além desta vida? O que é que há na morte? E estaremos nós preparados para a morte que inevitavelmente vem. Teremos nós o conhecimento suficiente para enfrentar aquilo que é a coisa mais certa desta vida, que todos nós enfrentaremos. Estaremos nós preparados? Estamos nós realmente já os recursos para que ao chegar essa hora nós possamos partir em paz, sabendo que o Senhor nos preparou uma outra morada, que vamos estar com Ele, porque Ele prometeu e Ele nunca faltará com as Suas promessas. É por isso que o Senhor quer nos dar esta moradia, é por isso que Ele quer conceder-nos também esta edificação para que nós saibamos viver como nos convém viver neste mundo. Dizia um personagem de Macbeth acerca da vida, dizia ele que a vida é um conto, apenas um conto, dito por um idiota, cheio de som e de fúria, mas que nada significa. E isto realmente está a acontecer com muitas pessoas, a vida nada significa, nascem, comem, bebem, morrem, a vida não significou nada, mas a vida que Deus quer que vivamos, a vida que Cristo deseja para cada um de nós, é uma vida abundante, uma vida que vale a pena, que nós podemos viver em plenitude, na certeza de que será uma vida eternamente feliz, mas para isso precisamos de edificar a nossa casa como Ele nos propôs. Meus irmãos, já sei como quero a minha moradia, nunca possuí uma casa, não sou dono, sou inquilino, curiosamente sou inquilino da igreja, não tenho nenhuma casa, mas se um dia tivesse uma casa, um chalé, eu gostaria de ter esse chalé num jardim, num jardim muito bonito, com muitas flores, certamente aí eu iria sentir-me muito bem, mas nessa casa eu gostaria de ter uma porta, igual à porta de Jacó, porque a porta de Jacó era a porta do céu, e nós necessitamos muito de ter em nossa casa uma porta que seja igual à porta do céu, mas também gostaria que na minha moradia, no meu chalé, houvesse uma janela, uma janela bonita, mas uma janela igual à janela do Pagem de Eliseu. Os irmãos lembram-se certamente que Eliseu deixou que o seu Pagem abrisse a janela e abrindo-lhe a janela da sua casa, o que é que viu? viu uma multidão de anjos que lá estavam prontos os anjos para os libertarem, para os salvarem, para os ajudarem. Aquela janela era uma janela de auxílio, de socorro, de bênção que vinha do céu, mas também gostava que nessa minha moradia houvesse um teto um teto trabalhado, bonito, mas sobretudo bonito como o teto de Estevão. O teto de Estevão era um teto que via Jesus. Olhando ele para cima, mesmo sofrendo, ele olhava e via Jesus. Eu gostava de ter um teto que tivesse essa capacidade de ver o Senhor Jesus. Mas gostava também que na minha casa houvesse uma cozinha igual à cozinha de Marta. Uma cozinha pronta sempre para servir. Uma cozinha que estava apta para fazer tudo quanto era necessário. Uma cozinha que estava preparada para receber sobretudo o Mestre e os seus discípulos. Mas não deixaria nunca de não ter uma sala igual à de Marta. Uma sala com o aconchego, com o carinho que certamente tinha a sala de Marta, a sala de Maria. Pois ela ouvia aos pés do Mestre os conselhos que ele tinha para dar. Que bom nós termos casas que sejam feitas pelo sábio arquiteto que é o nosso Deus, que edifica a casa que permanece para sempre. A casa que nós sabemos que vai certamente, mesmo no meio do vendaval, ficar firme porque o Senhor a edificou. Que seja ele louvado e engrandecido para sempre. Amém.